Eu vou calar sua lábia com os paradrapos Disseram que o seu cabelo tá igual ninho de magafa-gapo No ninho de magafa-gafa vi a sétima fagafinho Por isso que agora vou chegando, mandando uma rima só no sapatinho Calma que tem mais um verso, agora deixa eu te falar Na rima pesada, moleque, é com calma agora pra eu te explicar O seu é aeroporto de piolho, cê tá ligado no caminho Pra pentear o seu cabelo, é só utilizando um ansinho Aê, aqui agora na aldeia, cabeça de piolho e sua terra são torres gêmeas Aê, cê não entendeu, cê cala a boca Até porque, moleque, eu mostro que a rima é que é bem louca Não tenta, você nem tá de toca É outra língua, eu cavo a sua cama na sua boca Aê, cê não entendeu de novo, então agora toma Porque você tá aí, beijalou minha irmã, toma Ah, para de palhaçada, tá querendo me atacar Não, você não falou nada Minha testa é igual a torre gêmea Acho que cê fumou amônia Eu tenho um cabelo igual a plantação de skunk na Amazônia Não esquece, Amazônia, hoje é o pulmão do mundo Aê, cê não entendeu, cê cala a boca Pira, é só por causa de mim que tu ainda respira A sua rima não foi incrível, foi até hilária Onde eu sei o pulmão do abril mundo, amiga, na malária Aê, cê tá querendo trazer isso aqui Mas cê sabe que se não condizem não explicou no free Malária, agora mano, tem bom pite Não é malária, ô otário, parece que tá pepatite Aê, cê não entendeu, cê cala a boca No bem que não tem, porque é a bencente, a grama te vem Eu tô com artrite, janta com artrite, astróide e hemorroida Bagulho é muito louco, pra mim você é mais um moia Aê, cê tá ligado que eu falo pra tu E pra conter a sua hemorroida, cê bota um transversal no cu Hemorroida, cala a boca, o vagabundo A única doença que é boa pra você é ser mudo Aê, cê não entendeu, mas cê não é, infelizmente E é por isso que o Conai é tão deficiente É Conai, é Conai, é Conai, é Conai É Conai, sempre com isso, sempre com isso Vamo lá, vamo lá, barulho para cima do Conai Ô Rapis Ô, 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 ô 1 a 0, o Conai E aí família, vocês vêm gritar um, meio pra um, meio pra outro desse lado aqui Vocês estão conseguindo ouvir? Passou óbvio? É isso aí, galera Por favor, gritem pra um só Colabora com mais Então é isso, família A Rapzinha começa Só que tá bem, DJ Uou, 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 uou É que cê cala a boca que eu descarrego o pente Descarrego o pente só pra parar piolho O cagulho que é louco sabe que você é fibulho Aí, agora eu sou corrente, o cê é boy handia Aí, o seu pente tá cheio de lêndia Calma que eu tenho mais dois versos pra poder explicar E não freestyle agora, Maru, cê não vai argumentar Falou de vai poluir com o rosto pra ver o brinco Você é igual a derrapada de Spurskinha 95 Cala a boca, aqui cê se fodeu Até porque, moleque, você não aprendeu Tá zoando o cabelo, eu acho que tu esqueceu Quem criou esse movimento, teu cabelo igual o meu Ah, que é mentira E no freestyle sabe, mano, que agora cê conspira Ah, eu sou carequinha, minha ideia se expande É porque eu sou Malcolm X, fudo e Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi, pode pá Até porque cê tá ligado que eu vou falar Aí, tiozão, deixa eu explicar, vacilão Mahatma Gandhi, então marcha direto pro seu caixão Com certeza pra morrer com orgulho E no freestyle em seu sofá, lo e túlio Eu curto Mahatma Gandhi Mas como ele é viado, ele curte Mais raio com a grande, grande Não entendeu, agora eu vou falar Me chame de Neil Tyson, físico nuclear Aê, essa rima aqui cê nunca vai sacar Porque eu muita inteligência, cê nunca vai analisar Aê, eu vou desenvolvendo nuclear Se eu jogar o TNT ou seus piolhos, sai correndo Barulho é muito louco nesse sapatinho Quer ver cê fica com medo, escabinho? Escabinho D critics It's a vida Desculpe Na rua No Larga Pára Mar puff Na rua No Mar puff Universe No Ai! Que na próxima fase!